A 32ª Festa do Cupuaçu e 26ª Feira de Agroindústria, Negócios e Economia Criativa já tem dia e hora marcada para ter início. Será nos dias 26, 27 e 28 de julho agora, no final do mês. No dia 26, por aquele palco irá passar Xã de Avião, que vai abrir as programações da Festa do Cupuaçu deste ano. No dia 27, a cantora Joelma, trazendo o melhor do Calypso, também vai cantar aqui no palco da Praça da Vitória. No dia 28, na Corredeira do Urubuí, já foram confirmados também a cantora aqui do nosso estado vizinho, Marília Tavares, que também é uma atração nacional. Ela que foi a finalista do The Voice Kids também em 2013. e também o cantor Pablo, para quem vem prestigiar a nossa Festa do Cupuaçu deste ano. A gente vai continuar acompanhando toda a programação e você vai se mantendo informado aqui pela Web TV Presidente Figueiredo.